Que projeto é esse e de onde veio essa ideia? Foi uma corrida virtual que a gente fez, né? Onde os participantes tinham que gravar seus treinos através de aplicativos e estar me mandando diariamente. Você não tinha que reunir a galera porque é pandemia e tal, então cada um fazia seu treino sozinho, longe e tal, com o seu aplicativo ali no relógio, no celular. E depois de quantos dias que saía um vencedor? Foram 24 dias de desafio. Aí a gente somou as distâncias, né? Pra gente ver os que percorreram as maiores distâncias. Agora você pensa assim, ué, mas e se alguém quisesse trapacear e ativar um aplicativo dentro do carro? Aí não dá, né? Teve que ser uma corrida na confiança mesmo. E o pessoal do Cesário foi o quê? Honesto e o resultado chegou. A ideia realmente era fazer com que as pessoas se mexessem. Isso. Isso é bom pra cabeça, era bom pro corpo, pra tudo, é isso? Com certeza, é isso mesmo. E esse troféu que você ganhou é o quê? Eu ganhei em segundo lugar. Deu 212 quilômetros. Gente, o pessoal correu tanto nessas profas que juntando todos os participantes era como se vocês tivessem corrido durante todos esses dias daqui até Fortaleza. Três mil e poucos quilômetros. Caramba, é correr, hein? Tá feliz, tá se sentindo muito melhor, né? Muito melhor. Você ficou em terceiro lugar na corrida virtual. O que mudou pra você? Ah, eu me senti muito incentivada, muito apoiada e eu deixei a vida sedentária, né? E tá aqui o campeão! Eita, esse garoto que pegou em primeiro lugar na corrida virtual de Cesário Lange! Isso! Você tem jeitão de atleta, hein? Já couro faz cinco anos, já disputei maratona, tudo. Só que o judiou comigo, peguei dengue no primeiro dia do desafio. Ah, que sorte, não? Ah, uma loucura de sorte. Oito dias parado, sem conseguir voltar, dor no corpo. Depois, faltando dez dias, pus na minha cabeça. Eu vou buscar a turma. Fiz 200 km em dez dias, velho. Você não sabe brincar, né, meu? Não. No desafio, eu tava correndo na casa de 32, 18 por dia. Quanto tempo você faz 32 quilômetros? 32 na casa de 2 horas e 40. E você se supera a cada treino? Isso aqui fica martelando a cabeça da gente, isso daqui. Ah, eu quero mostrar pra você, esse aplicativo. Você fica olhando o KM, KM, brigando. É uma briga toda hora. Nós estamos com uma dificuldade, nós estamos com uma equipe um pouquinho... Eu não gosto de incentivar o sedentarismo, mas nós estamos com uma dificuldade, nós viajamos muito, trabalhamos muito. A gente tem hora que não consegue. Consegue. É desculpa? É desculpa. Começa a gravar às oito da manhã, então eu tenho que... Não importa, tem que acordar... Levanta às seis e meia, tem meia horinha de tempo pra você fazer. É delícia, né? Tá bom, obrigada pela dica, tá? Vou correr pro carro.